Olá pessoal do canal Método Brazuca, olha só que vista maravilhosa, o dia amanheceu lindo aqui, estamos em Portugal, na cidade da Covilhã, isso mesmo, no vídeo de hoje você vai conhecer a cidade da Covilhã, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes da cidade, para você que pretende morar em Portugal e tem dúvida se quer morar no interior ou se quer morar na capital. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui, informando novidades aqui da Europa, tá bem? Então, vamos lá para o vídeo conhecer a cidade da Covilhã, olha que paisagem linda, fica mais um pouquinho aí com essa paisagem, top! Então pessoal, você vai comigo hoje dar uma volta, um passeio aqui pela cidade da Covilhã, hoje está uns 10 a 12 graus aqui a temperatura, está bem frio, para mim, que não sou acostumado, está bem frio e a gente vai dar uma volta aqui pela cidade de carro, alguns pontos também eu vou desembarcar para mostrar para vocês a cidade com mais detalhes, tá bom? E lembrando para você que quer fazer uma renda extra pela internet e não sabe como, aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do método Brazuca, isso mesmo, é um método criado por mim, onde eu ensino para você a criar renda através da internet. Não é fórmula mágica, não é mais uma ideia de algum guru que eu aprendi de repente, não. É um método que eu aplico e consigo obter renda extra, tanto no Brasil, como também na Europa, em qualquer parte do mundo que você esteja assistindo esse vídeo, você consegue fazer renda extra através da internet com esse método, que é o método Brazuca, que eu criei para ajudar brasileiros, assim como eu, que emigraram e que também estão no Brasil e que precisam de uma renda extra, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo, tem uma aula gratuita, você se inscreve lá e assiste a aula gratuita do que é o método Brazuca, tá bom? Então vamos lá conhecer a cidade da Covilhã. Pessoal, quero começar mostrando para vocês que aqui na Covilhã tem uma das maiores e melhores universidades da Europa, que se chama Universidade Beira do Interior. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Universidade Beira do Interior. Atualmente, estamos aqui gravando esse vídeo em novembro de 2022, atualmente eu busquei informações aqui e essa universidade tem uma média de 6 mil alunos e vários polos. Ela tem vários polos, não é esse único prédio que vocês estão vendo aqui na filmagem, tá bom? Tem vários outros prédios e olha só que coisa linda aqui, também na chegada da universidade. Olha, ó, esse imenso, enorme chafariz. Vou dar um retorno nele para mostrar a vocês como ele é lindo. Olha só, pessoal, que lindo. Fica aqui na mesma rua da entrada da universidade. Não é lindo? Você fez aqui a rotunda, aqui não é rotatória, tá bom? Nem giradouro, como a gente conhece. Já chega aqui, ó, na universidade. Todo esse prédio aqui que você está vendo, à esquerda e à direita, tudo isso faz parte da universidade Beira do Interior, que tem vários cursos, engenharia, medicina, arquitetura. Essa universidade é enorme, pessoal. É muito grande mesmo. E fica localizado aqui, na cidade da Covilhã. A gente está subindo aqui agora para a parte mais alta da cidade. Aqui é o centro da cidade, pessoal. E olha só como está a neblina. Aqui é novembro. É outono ainda, tá bem? Ainda não chegou nem o inverno. E já está muito, agora muito frio mesmo. Olha só que igreja linda, aqui no centro da cidade. As igrejas daqui são enormes, muito bonitas. Olha só que igreja linda. E a gente está chegando aqui agora no centro da cidade da Covilhã. Tem aqui o prédio da Câmara Municipal, como a gente conhece aí no Brasil, na prefeitura, né? E aqui, ó, o cartão postal da Covilhã. Hashtag Covilhã. Olha só como está frio, pessoal. Olha só a neblina. Coisa linda. O outono aqui na Covilhã. Está bem frio. Agora está marcando aqui 13 graus, mas a sensação é bem menor, pessoal. Vou ser bem sincero para vocês. A sensação é de que está bem menos, tá bom? Pessoal, um detalhe aqui da Covilhã é o seguinte. A parte mais antiga da cidade é rodeada por subidas, assim, ó. Por ladeiras, né? Como a gente conhece. Por quê? A Covilhã foi construída ao pé da Serra da Estrela. Então, essa parte mais antiga da cidade, para você poder se locomover, é sempre assim, ó. Com ladeiras, com subidas, para que você possa chegar aos seus destinos. Agora a gente vai descer aqui do carro e vai dar um passeio pela Praça Municipal. É bem bonito aqui. Olha só as árvores, que lindo. O outono aqui na Europa. Olha só que árvores lindas, pessoal. Olha que lindo. Muito, muito bonito mesmo. Vamos dar uma volta pelo parque. Olha só, pessoal. Isso aqui é o Jardim Público. Fica na parte mais alta aqui da Covilhã. O pessoal ali fazendo a limpeza das folhas. Ó. Por causa do outono, muitas folhas caindo ao chão. E tá muito frio, pessoal. É sério. Tá muito frio. Aqui é o conhecido Jardim Público. Quem tiver coragem de encostar nessa água, do jeito que tá frio, eu dou um... Eu dou um brinde. Tá muito, muito frio mesmo aqui. E olha só. Como é bonito aqui. É público pra você vir visitar. Fica aqui na parte mais alta. Fica, eu acredito, a uns 300 ou 400 metros. Ali da... Onde tem aquela rotunda que eu mostrei a Câmara Municipal pra vocês. Aqui, ó. Mais uma igreja. As igrejas católicas aqui são enormes, muito bonitas. Olha só. Que jardim lindo, pessoal. Muito, muito lindo. E... Eu acho que vou passar por aqui com vocês ou não? Será que tem coragem de passar por aqui, por baixo? Eu acho que eu não vou não. Tá muito frio hoje. Muito, muito frio mesmo. Olha só que monumento interessante aqui, ó. em homenagem aos combatentes portugueses que tombaram honrando a pátria de 1961 a 1974. Fica aqui ao lado do jardim público. Uma homenagem aí aos combatentes. Vou mostrar pra vocês o detalhe dessas árvores aqui, ó. Que já perderam quase todas as folhas. As do lado direito ainda não, mas a do lado esquerdo já foi embora quase tudo das folhas. Pessoal, estamos chegando aqui agora na estação de comboios. Mas o que é comboios no método Brasil? Não entendi, foi nada agora. Comboios são os conhecidos trens aí no Brasil. Então aqui é chamado de comboio, tá bom? Eu vou descer aqui do carro pra mostrar a vocês com mais detalhes. Então se você vem de Lisboa, vem de Porto, de comboio, essa daqui é a estação de comboios aqui, ó, da Covilhã. Tá vendo? Você vai chegar aqui nessa plataforma, pode ir por dentro aqui desse pavilhão ou pode vir por aqui por essa lateral. olha só. E aqui dá pra várias outras cidades, vários outros destinos e o valor é bem acessível, pessoal. Aqui realmente funciona o transporte de comboios, de trens, metrôs, ele funciona bem certinho. então vamos agora conhecer a estação de autocarro. O que é autocarro? São os ônibus aqui, são conhecidos não, são chamados de autocarros aí no Brasil. São ônibus. Vamos lá. Pessoal, e agora a gente tá aqui, tá no Lago da Praça. Essa daqui, ó, é uma piscina de ondas. Tá totalmente seca porque agora não tem quem consiga tomar banho no frio desse. Tá ouvindo barulho, ó, isso é um um trem passando, pessoal, ali na frente. Não tem como filmar porque ele tá passando ali por trás da piscina, por trás de um muro ali, não tem como ver. É, ela tá totalmente seca porque é outono, ó, lá na frente o trem. Não sei se você tá conseguindo ver. Ó, agora é um trem de cargas. Tá vendo? Agora no outono, pessoal, tá muito frio e já tá chegando o inverno. Não tem quem consiga tomar banho, mas aqui no verão é muito bom porque é muito calor aqui, não pensar é Europa, não faz muito calor não, faz calor sim, bastante calor. Esse ano aqui no verão já chegou a 40, 42 graus a temperatura e estamos aqui agora no lago da praça com essa visita ilustre. Olha! não me morda não, não me morda não. Olha pessoal, que lugar lindo pra você trazer a sua família, fazer um passeio, fazer um piquenique. Aqui no verão é muito bom de fazer isso, muito bom, muito bom mesmo. Nessa época assim de outono fica complicado por causa do frio, mas é um ambiente muito bom, já vim aqui com a família e vale muito a pena isso tudo de graça. Pessoal, mostrando agora pra vocês a Avenida Europa. É uma das principais avenidas aqui na Covilhã, tem muitos prédios bonitos, é uma avenida linda e onde fica o Hospital da Luz da Covilhã, que é aqui do lado, aqui ó, o Hospital da Luz e também ó, onde fica o Serra Shopping, o maior shopping aqui da Covilhã. Existe outro também, mas esse aqui é o maior, onde tem mais lojas, tem supermercado, tem McDonald's, tem cinema, tem uma infinidade de coisas pra você poder aí fazer tudo em um só lugar, tá certo? É aqui onde fica o Serra Shopping, aqui na Avenida Europa, aqui na Covilhã. Olha só pessoal, que lugar lindo, lugar maravilhoso pra você vir durante o verão com a família, fazer um piquenique, brincar com as crianças, tudo isso aqui ó, gratuitamente, muito bem cuidado, tem muita folha aqui no chão, outono né, o outono, olha só, olha só que lindo esse lago, olha esse cisne, como ele é lindo, ele é enorme pessoal, e ele é muito grande, muito grande mesmo, ó, ele é quem toma conta aqui do lago, olha como ele é bonito, é bonitão, imponente, olha só, como ele é enorme pessoal, e parou pra foto, tá vendo? parou pra ser filmado, show amigão, obrigado, vai participar do vídeo aí do método Brazuca, olha só que lugar lindo pessoal, vamos passar aqui por essa ponte, e ele acompanhando a filmagem, então, mais uma super opção aí, de lazer, pra você que quer conhecer a Curvilhã, a passeio, e tem muito mais coisa aqui na Curvilhã, tá certo pessoal, esse é o primeiro vídeo, de muitos outros dessa cidade, e de várias outras, aqui de Portugal, da Europa, o método Brazuca, vai produzir muito conteúdo, interessante pra você, olha como ele é enorme, é muito grande, muito grande mesmo, vou passar aqui, por essa, passarela dentro d'água, com cuidado, pra não derrubar, o celular, olha só pessoal, como ele é enorme, olha só, ele é muito grande, muito, muito grande mesmo, e ele gosta da, da câmera, tá bom, ele tá acompanhando a câmera, é ele que toma conta, aqui do lago, tem essa outra parte aqui, muito bonita também, olha só, então, a gente encerra o vídeo, de hoje pessoal, com essa imagem linda aqui, do lago da praça, aqui da Covilhã, espero que vocês, se inscrevam no canal, que tenham gostado do vídeo, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, e compartilha, pra que mais pessoas, possam ver essas imagens lindas, um forte abraço, do método Brazuca, e até o próximo vídeo,